Um homem de 51 anos morreu após ter sido sodomizado pelo patrão na Póvoa de Varzim. O homicídio ensinou a morte com a ajuda da mãe, da mulher e de um sócio. O caso aconteceu em junho passado. Um homem de nacionalidade ucraniana de 51 anos foi violentado até à morte pelo patrão na Póvoa de Varzim. O agressor de 42 anos usou um ferro para sodomizar a vítima, Oleg Mário Koine. O crime aconteceu nas estufas, propriedade do Arguido, localizadas na freguesia da Estela. Após o homicídio, os três transportaram o cadáver para a casa da mãe do homicida, na freguesia de Aguçadora, a cerca de 5 km deste local. Lá encenaram toda a situação, vestiram o corpo da vítima e disseram ao INEM que tinha falecido devido a uma indisposição à refeição. Mas os operacionais de emergência pré-hospitalar suspeitaram de que o corpo tinha sido mudado de local e alertaram as autoridades policiais. A autópsia concluiu que a vítima sofreu lacerações profundas no ânus provocadas pelo ferro. As autoridades concluíram mais tarde que ambos tinham se envolvido num jogo sexual. Os moradores desta freguesia contaram à polícia judiciária que eram vistos frequentemente juntos e quase sempre embriagados. O suspeito, Dani Eusébio, foi detido 4 meses depois do homicídio. Está em prisão preventiva há exatamente um mês no estabelecimento prisional de Costóias, em Matosinhos. O assassino é empresário agrícola, casado e pai de dois filhos e é bem visto na freguesia onde reside e trabalha. Já a vítima vivia há uma década no nosso país, segundo os residentes nesta freguesia, em condições desumanas. Dormia numa relote sem casa de banho ou água corrente, junto às estufas, onde trabalhava e viria a perder a vida.